salve galerinha todo mundo tranquilo bom continuando aí nossas aulas de programação a gente viu os laços de repetição aí só que bom é essa parte aqui agora que eu vou ensinar ela não tá meio aqui vamos dizer assim em seguida com a com o laço de repetição não tá mais para o rumo dele do if né dos desvios condicionais beleza então olha só eu dei eu fiz uma coisinha meio feia aqui que foi copiar o texto eu quero ir falando enquanto eu faço o código e já explico para vocês como funciona supondo que você tivesse ali quatro cinco dez ifs diferentes né você teria que ficar escrevendo aquele monte de if if a gente tem uma outra solução para isso que é o famoso switch tá como é que funciona o switch exatamente como tá aqui olha só eu vou pôr um switch vou por variável dentro né acabei de criar uma variável int aqui eu é você pode criar uma variável char de preferência de um tamanho é para poder colocar a opção em letras vocês vão entender logo logo que essas opções são e você vai ter o caso caso seja tal uma coisa caso seja segunda coisa caso seja terceira quarta que você pode por quantos casos você quiser precisar caso seja sétima oitava nona décima e tal e o caso default o default é caso não exista não caiba e nenhuma das condições que tá aqui beleza e ele costuma sempre ser o último né e entre cada condição dessa para que você consiga fazer o código na vamos dizer assim um suíte parar de ser interrompido aqui parar de ler aqui depois da instrução você mete um break aqui que é para parar freio né então ele vai vir aqui vai comparar esse suíte vai ver em qual caso que vai entrar entrou nesse caso aqui beleza né a vai ela vai realizar a instrução tá aqui dentro né vai ler executar ela e vai fazer um break e vai sair do suíte beleza então é assim a estrutura então vamos lá por exemplo é isso que costuma ser feito para menu deixa eu fazer um bocadinho de print aqui com a magia de edição vocês vão ver eles prontos já pronto galerinha tá escrito o programa né então olha só criei um inteiro chama variável já meti ele igual a zero aqui digitei aqui né um monte de printf eu poderia ter feito em um só também mas eu quis deixar assim para ficar mais organizado tá até para mim quando tiver vendo e para vocês estiverem assistindo aí então digite o número da opção desejada primeira opção segunda opção terceira opção quarta opção né fiz o scanf nosso lá tá escaneia essa variável né para sentir que é inteiro e meti um suíte aqui com a variável case 1 e o mesmo número 1 né case 2 case 3 case 4 tá aqui que vai fazer dentro de cada case vai só fazer um print aqui certo e default tá aí todo o código que a gente vai precisar para poder explicar esse esse suíte para vocês e o default é caso não seja não nas quatro opções para você a opção é inválida então agora vou rodar o programa olha só tá ali ó digite o número da opção desejada primeira segunda e quarta vou digitar um então tá lá primeira opção escolhida se eu digitar dois segunda opção escolhida digitar três terceira opção escolhida se eu digitar quatro quarta opção escolhida certo simples assim isso aqui se costuma usar para fazer um menu vamos supor que você tenha aí sei lá tá fazendo um programa que tenha várias opções como por exemplo vamos botar aquele caso de calcular a nota da escola né se você tem três ou quatro tipos diferentes de média para se calcular uma média média geométrica né que aquela que só me divide pelo número de coisa uma média aritmética e uma terceira média especial porque você envolve prova de recuperação sei lá qual é a situação tá eu que sei o que que vocês estão fazendo com isso aí eu só vou dando um exemplo mais grotesco assim mais grosso então você vai ter dentro de cada caso média geométrica média aritmética a média especial e opção inválida aí dentro de cada case desse você vai fazer aquele programinha nosso lá quer ver a perspectiva vamos abrir aquele projeto lá e aí e aí e aqui no youtube dane aqui programas foi aqui em operadores não foi tão aberto projeto aqui aqui então por exemplo você tem aqui o digite o seu nome eu não quero nome não eu quero só o float e nota acho que só isso aqui mesmo né ctrl c por exemplo se eu tivesse aqui ó a a minha média geométrica né só tem que tirar daqui o nome que não existe aqui eu acho tudo certo vamos comprar para ver a ver foi não eu não quero nome ah não foi nota tô olhando errado maluca não digite seu nome eu não quero o nome ah tá eu tô selecionado aqui embaixo por isso que tá fazendo aquilo ele tava pegando outro projeto então tá aqui nós temos um problema aqui qual é o problema tá vamos tirar isso aqui daqui de fora vamos meter aqui e pronto já explico para vocês o que é que aconteceu ali então por exemplo primeiro eu quero o caso 1 né então digite minha nota 5 6 e a média é tal então vocês perceberam aqui o seguinte a se eu vou fazer um programa então com o suíte que acontece que está acontecendo aqui você é a seguinte coisa aqui uma ponta de média né você vê que o programinha está sendo aqui dentro o segundo programinha eu escrevi aqui tá o terceiro programa eu escrevo aqui então se minha média tiver média diferenciada com três quatro notas com recuperação uma conta matemática diferente eu posso colocar cada parte dessa conta aqui dentro e eu também posso depois de escolher as opções antes de entrar no suíte já pedi as notas todas caso seja o mesmo tanto de de nota e tal não sei se ele é aconselhável não mas é assim que funciona um suíte eu vou deixar ele assim como tá eu não vou eu vou voltar aquele primeiro opção ali né só para ficar bonitinho então opa a primeira opção só como é como já colocado né e vou deixar isso aqui como tá beleza é é bem simples essa parte aqui do do suíte não tem muito muito mais nele além disso aqui tá eu posso para quantos cases eu quiser porque que esse float teve que vir aqui para cima chama escopo eu vou fazer uma aula só sobre escopo para vocês também tá sobre escopo de variável por exemplo o escopo é o que tá dentro desse parênteses dessas chaves aqui é o escopo do suíte tá essa chave que por exemplo ó que é do programa inteiro é o escopo do programa é isso aqui tudo é o alvo do do programa o que faz parte do programa certo o escopo do case é só isso aqui ó até o break chegar entendeu é de um case para outro então o escopo desse case é esse o que acontece é que ele não aceita que essas variáveis fiquem aqui dentro de um suíte não se pode declarar essas variáveis dentro de um suíte por isso que eu tive que pôr para fora aqui bom mais uma vez a mágica de edição do vídeo de vídeo né tá aí para vocês eu escrevi um pedacinho de código para vocês vou explicar ele agora tá aqui a gente viu o break o break serve para parar um código né parar um laço isso aqui como se fosse um quase um laço tá seria para parar para interromper correto agora como é que é que é tão contrário disso tem um continho aqui beleza então eu criei um fora aqui como aquele que a gente viu na aula passada escrevendo uma maneira um pouco diferente para ver se vocês visualizando diferente consegue compreender melhor ou pegar alguma dúvida ou ver uma maneira diferente se fazer então criei um int contador né tem um número aqui também esse número acho que não vai precisar dele mais não então para for o contador igual a um enquanto ele for menor ou igual a cinco eu vou pegar ele e vou somar mais um tá vendo que seria o contador mais 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 um e mais mais aqui então o que eu vou fazer comecei o na o laço vou imprimir uma vez aí se alguma coisa eu faço alguma coisa né e depois eu imprimo final do laço e pronto e acabou o final do laço de cada cada iteração quem tá nesse for tá então olha só esse se que que é se o número for a a gente vai fazer o seguinte quando você divide ele por dois se não tem só na divisão quer dizer que é que ele é divisível por dois tá ele vai falar terminado antes do tempo ou seja para cada número desse ele vai rolar isso aqui ó vai rolar isso aqui tudo certo se ele acontecer de entrar dentro desse if ele vai pular o resto do 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 código tá aqui ó e já vai sair direto do for ou seja por a interação três por exemplo né de cinco ou de dez interações aqui que ele vai rolar o for se ele satisfazer isso aqui na interação dois ele já não imprime isso aqui já vaza de fora e entra de novo no for pra próxima interação beleza vamos rodar aqui ver se dá tudo certo vamos analisar isso aqui vamos lá é início do laço primeiro passo tá vendo passo 1 final do laço passo 1 início do laço passo 2 terminado antes do tempo porque 2 dividido por 2 é igual a 0 a quer dizer que quando você não é nem o igual a 0 né mas a sobra o resto da da primeira multiplicação é igual a 0 então terminado antes do tempo início do laço 3 final do laço 3 início início do laço 4 terminado antes do tempo porque 4 dividido por 2 é 2 é um número inteiro então não tem sobra não tem vírgula ali né não tem quebra início do laço 5 passo é final do laço 5 vamos um pouco do agora e vamos explicar passo a passo aqui início do opa não some não vou só falta aqui início do laço 5 início do laço 1 né perdão pessoal ele entrou aqui né controle igual a 1 ele continua sendo menor que 5 então ele vai imprimir essa parte aí vai vir aqui no if if 1 dividido por 2 vai dar 0 vírgula já tá fora então não vai entrar então ele imprime aqui opa volta ele imprime aqui final do laço 1 adicionou mais 1 virou 2 2 é menor igual a 5 então ele vai entrar início do laço 2 contador 2 dividido por 2 é igual a 0 então não tem quebrado né não é float não é a resta a soma disso aí na hora de fazer aqui na hora de fazer a continha lá lembra da quarta série não tem vírgula é um número inteiro né então terminado antes do tempo continue e volta pro for já pulou todo o resto de código que tá dentro do laço então vai adicionou tava 2 somou mais um né e virou 3 então vem aqui início do laço 3 vem aqui 3% 2 vai dar não vai dar um número 0 vai dar alguma outra coisa não vou fazer conta pra vocês não tô com preguiça vem cá final do laço 3 volta pra cá início do 3 com mais um somou deu 4 início do laço 4 4 dividido por 2 é igual a 2 então quer dizer que não tem resta nesse zero não tem uma vírgula você vai continuar a conta né então terminado antes do tempo certo então continue vaza lá pro começo do for de novo 4 somou mais um é 5 início do laço 5 aqui vai dar um percento não vai entrar nesse if porque 5 por 2 é 2,5 vai ter resta e você já vai vir aqui pro final do laço 5 e acabou certo eu espero que vocês tenham conseguido entender esse percento que é um pouco difícil de explicar sem um papel sem alguma coisa a mais mas enfim você pode pôr qualquer outra coisa aqui pra poder satisfazer essa condição isso aqui é pra verificar se o número é par ou não tá se eu vier aqui ó por exemplo trocar o 5 por 10 só pra aumentar um pouquinho eu tenho que fechar aqui primeiro e vamos compilar e rodar olha olha só pessoal o laço 2 saiu antes do tempo o laço 4 saiu antes do tempo o laço 6 saiu antes do tempo o laço 8 saiu antes do tempo e o laço 10 saiu antes do tempo certo então seja todos os pares quando você faz divisão então não tem resta ali e aí você entra dentro do if mas o fato importante é você conseguiu entrar dentro do if que tem um continue aqui então ele pula o resto de código que tem no laço e volta para o começo do laço essa é a função do continue tá é não sei se eu consigo explicar muito bem mas eu acho que dá para entender sim se vocês começarem a pegar esse pedacinho de código que rodar ele várias vezes comparando com o resultado que tem lá vocês vão começar a entender o importante para compreender aqui hoje é o continue ou seja quando chega a executar ele quando entra dentro do if ele esquece o resto que está aqui para baixo e volta para o começo do laço de repetição tá o break aqui no caso ele vai estar executando aqui quando chegar no break ele vai para o final do laço de repetição e não entra mais nele beleza essa é a diferença do break ele continue é assim que se usa um switch e o que nós tínhamos para o de hoje era isso aí eu espero que vocês estão conseguindo compreender eu espero que tenham gostado que tenha ajudado vocês galerinha e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha